E no Vale do Aço, outro tipo de ocorrência policial em que crianças são vítimas aconteceu na cidade de Ipatinga. Uma menina de 4 anos de idade e outra de 10 meses foram abandonadas dentro de uma casa. A mãe delas foi presa. A mulher estaria usando drogas com outras pessoas. O repórter Miguel Brás conversa com a gente sobre esse caso ao vivo, Miguel. Boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a UEMS de Record. De acordo com o boletim da Polícia Militar, este caso foi no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Ainda conforme a PM, uma pessoa ligou para a corporação informando que a criança de 4 anos estaria chorando em frente à residência dela. Então, uma equipe de Polícia Militar foi deslocada e viu a casa aberta. Os policiais entraram no imóvel e encontraram a criança de 4 anos e a irmã dela, outra criança de apenas 10 meses de idade, próximas a uma cama. Além das crianças, haviam duas pessoas dentro do imóvel que faziam o uso de drogas. Enquanto a polícia estava no local, a mãe das crianças chegou com outro filho de apenas 11 anos de idade. Para a Polícia Militar, a mulher alegou que havia saído para procurar o filho porque não sabia onde ele estava. A PM ainda informou que as duas pessoas que estavam dentro da residência são conhecidas no meio policial e possuem passagens criminais. Diante da situação, a mulher foi presa e todas as providências necessárias foram tomadas por parte policial. Ainda conforme a corporação, algumas testemunhas foram ouvidas e relataram que o garoto de 11 anos passou a usar drogas e que em algumas ocasiões, as crianças menores foram retiradas da casa para serem alimentadas. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto. Saulo, eu volto com você.